O JP idolatro Rafa Moreira e contou uma história quentíssima sobre os dois, olha só. O Guarulhos é muito grande, né, mano? Tem mais de um milhão de habitantes a parada, assim. E o Rafa, por exemplo, mano, tipo, um dos pioneiros do trap, é o criador do trap, do bagulho, é de lá. Mas você ligava o Rafa quando ele começou? Tipo, de contato, não, mas... Não, não, não te contaram, mas sabe? Na vila, lógico. Que semana daqui, não sei o quê. Você curtiu de cara já os bagulhos dele? Muito, mano. Muito, muito mesmo. Tanto que um dos bagulhos que confortou meu coração foi a painé pro Rafa se entender nessa semana. Você viu que ele tweetou? Nossa, irmão. Tá tudo certo. Sem maldade? Porque, tipo assim, na época eu era, tipo, fã do Rafa, fã pra caralho da painé, aconteceu a treta, eu falei, meu Deus do céu, e agora, mano? Pô, mas um bagulho tem cheiro de chapéu pro Rafa Moreira, mano. Ele movimentou. Não, ele movimentou, mas ele é aquilo e foda-se. Tipo assim, mano, não me pagaram, mano. Não me pagaram. E fé. Não me pagaram. E agora pagou, pagou, agora pagou. Tá ligado? E agora eu tô suave, suave, vambora. Ele só queria isso, né, mano? Vambora. Me paga. Vambora, tá ligado? E o Rafa deu uma atenção da hora em nós, esse ano, assim, é, tipo, começou a seguir eu, o Breno, deu um salve em nós, falou que quer trombar nós e pá. Ele é um maluco, tipo, vocês já trombaram? Eu ainda não trombei ele. Ele é maravilhoso, mano. Tipo assim, eu trombei ele, né? Irmão, negrão, simplicidade. Ele vai tomar cerveja, hein? Sou redente, mano. Ele é mó sorredente. Tipo, eu trombei ele numa cota que ele não ganhava quem eu era ainda, tá ligado? Aí eu trombei ele assim, aí eu falei, sou de Guarulhos, aí ele já achou o máximo. Viu? É foda. Você é de Guarulhos, moleque, pá, nós trombou no Rio, irmão. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Acho que foi o primeiro Rap Festival, assim, tá ligado? Não, pum, trocaram uma ideia da hora. O DJ dele falou, olha, o moleque é zica das rimas, pá. Eu falei, aí, cachorro, nós vai se trombar ainda, mas, tipo, nem gosto de falar muito também, tipo, nós vai se ver. Você pediu foto? É, eu tirei uma foto com ele e ele falou assim pra mim, manda a foto lá no Insta lá. Mandei, ele não viu jamais. Aí eu vambora, mas falei, tá suave, ele vai me conhecer. Pum, tipo, não preciso forçar, tá ligado? Não, acontece. Não acho isso da hora também. Aí, foi rolando, foi rolando, foi rolando. Esse ano, batalha, pá. Aí ele deu, começou a me seguir lá, fiquei maluco. É, galera, e esse aí é o Rafael Fernando Moreira, de Guarulhos, que nasceu em 1988. Conhecido também pelo nome artístico Rafa Moreira, ou melhor, Bici Rafa, como ele é conhecido atualmente. Ele é um rapper e produtor musical brasileiro, que ficou conhecido com o Seagull Bro, lançado em outubro de 2017. E com sua participação em Poetas no Topo 2, né? Cujo, ele voltou, né, depois de uma treta, teve sua parte retirada. E na semana passada, voltou aos holofotes desta mesma música, sendo pago, né, pela Pineapple. Ele é considerado o principal pioneiro do trap no Brasil, e um dos principais artistas da cena do trap nacional. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o seu like, comenta a sua opinião e curta muito o vídeo pra ajudar a gente, beleza? Tamo junto. Valeu. E até a próxima, rapaziada.